E aí, Marcos Oliver, é o puto das tchucas Faz academia pra ficar bem mais gostosa Não esqueço nunca, sentada maravilhosa Mas que potranca linda, que potranca poderosa Que potranca linda, que potranca poderosa Então joga, sei que representa Senta, senta, senta Tem câmera lenta, vai, então joga Sei que representa Senta, senta, senta Tem câmera lenta, vai, então joga Vai, então senta Vai, representa Vai, então senta Senta, 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 senta Sei que representa Senta, senta, senta Tem câmera lenta, vai, então joga Sei que representa Senta, senta, senta Tem câmera lenta, vai, então joga Vai, então senta, vai, representa Vai, então senta, 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 senta Vai, vai, então senta, vai, representa Então senta, 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 senta E aí, Marcos Oliver? É o puto das chuca Faz academia pra ficar bem mais gostosa Não esqueço nunca sentada maravilhosa Faz que potranca linda, que potranca poderosa Que potranca linda, que potranca poderosa Então joga, cê que representa Senta, senta, senta E câmera lenta, vai, então joga Cê que representa, senta, senta, senta E câmera lenta, vai, então joga Vai, então senta, vai, representa Vai, então senta, 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 senta Cê que representa, senta, senta, senta Em câmera lenta, vai, então joga Cê que representa Senta, senta, senta Tem câmera lenta Vai, então joga Vai, então senta Vai, representa Vai, então senta, 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 senta Vai, vai, então senta Vai, representa Então senta, 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 senta Obrigado.